Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a dois pés Mas não há amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fala bebê, meu povo! Vai! Vou beber aí, trem! Fiquei uma sensação! Vai! Não tem ser humano, um mundo que possa segurar uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você, saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai Vem morar mais eu Vem morar mais eu Vem morar mais eu Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Eu choro Se for pra beber Se for pra beber Eu quero Se for pra te ter Feliz Só assim Volto a sorrir Dançando 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 Coladinho Vai Dançando Dançando Coladinho Vai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo E chorar Liga meu amor E me diga Por favor Aonde você tá Fala que eu Vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu Vou emendar Pois sem você Só sei beber Voe e chorar Vai coração Vai biquinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber o ex chorar Liga meu amor E me diga Por favor Aonde você tá Fala que eu Vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você Que ninguém vê O que será que aconteceu Chego a pensar Que teu amor Não sou mais eu Virei a noite Nesse bar E agora eu Vou imitar Pois sem você Só sei beber Voei e chorar Vem Vem Ai coração Vão beber aí Meu povo Coladinho 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 Coelho 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 Amor Bora, bora Ao pegar esse avião Ter vontade de descer E ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo E eu confesso eu chorava Com saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor me arrependi E pra longe de você E pra longe de você Coisa de ter um sobrevivido Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Dança, dança, dança Eu amo você Eu amo você Meu amor me arrependi Eu amo você Eu amo você Eu amo 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 Coladinho, coladinho vai Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Dança, dança, dança Coladinho, coladinho vai Coladinho vai Aqui é biguinho sensação Vai Ô negócio banho mulher e cachaça Eu gosto, eu gosto Eu gosto Coladinho vai O Uh Uh Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Dançando coladinho vai Coladinho mora Vamos beber aí meu povo Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô, querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu sou o homem de uma mulher só Baila, baila, bailando, baila, 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 baila Baila, bailando, baila, 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 baila É bole pra mim que eu quero ver É bole pra mim até o dia amanhecer Esse teu gingado é tão sensual É balando desse jeito eu posso passar mal Tira, 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 tira na palma da minha mão Vai girando e aumentando a força da minha paixão Baila, 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 bailando, baila, 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 baila Baila, baila, bailando, baila, 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 baila Urbano, Caldeia, o xodó da Bahia E olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é a moto sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto em frente da casa amarela E o vigilante tá mandando arreio, não vale a pena Eu, fica passando mal, faz só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busco meu amor E o vigilante tá mandando arreio, não vale a pena Eu, fica passando mal, faz só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busco meu amor Como o tempo é cruel com a gente Passa tão rápido em um flash De repente, tudo acabou O nosso amor Era tão forte Parece sorte Mas terminou Hoje em Madri, ela tá linda, tão linda Minha princesa rainha Toda dengosa, linda e gostosa Minha modelo